Então observe, o examinador nos forneceu um diagrama de Clapeyron em que o volume é registrado em 10⁻³ m³ e a pressão em 10⁵ N·m², ou Pascal. Para um volume de 2 vezes 10⁻³ m³, indica-se uma pressão no estado A de 1 vezes 10⁵ N·m². Esse par de pressão e volume define um ponto numa isoterma de 300 Kelvin, ou seja, o estado A do gás, definido por essa pressão e esse volume, se encontra a 300 Kelvin. O gás, então, sofre uma expansão isobárica, atingindo um estado B, cujo volume deve se determinar e que se encontra definindo um ponto de uma isoterma de 600 Kelvin, ou seja, a temperatura em Kelvin do estado B é de 600 Kelvin. Vamos determinar, então, inicialmente, o volume do gás em B. O cálculo do volume deve ser feito através da expressão PV igual a RT. Sabemos que a relação PV sobre NT é sempre constante igual a R. Então, PB, VB, NTB, temperatura em Kelvin, lembre-se, é igual a PA, VA, N, TA, temperatura em Kelvin. Muito bem, como a transformação foi isobárica, sabemos que a pressão final e a pressão inicial são iguais. Não houve mudança do número de mols, logo, o número de mols também são iguais, podem ser simplificados da relação. Então, VB está para TB, assim como VA está para TA. Observe que vamos substituir os valores. VB está para 600 Kelvin, assim como VA, 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos está para 300 Kelvin. Vamos multiplicar em cruz. Ora, 600 dividido por 300, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Agora, vamos calcular o trabalho mecânico nessa transformação isobárica. Bem, na transformação isobárica, podemos calcular o trabalho utilizando o produto da pressão pela variação de volume. Lembre-se, também é possível calcular a área sob o gráfico AB. O trabalho, então, será 1 vezes 10⁵ N·m², não esqueça desse fator, vezes a variação de volume. Volume final, 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, menos volume inicial, 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O trabalho, então, será 4 vezes 10 a menos 3, menos 2 vezes 10 a menos 3, 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3, vezes 1 vezes 10⁵, 2 vezes 10⁵ J. Observe que o trabalho é positivo, pois, de A para B, o gás sofreu expansão, ou seja, realizou o trabalho sobre o meio externo.